Olá, YouTube Beleza, temos vocês mais um vídeo de arraigamento com o Rafa Tecndor. Hoje o tópico de hoje é sentimentos que existem durante a pandemia. Sentimentos de desolação, de raiva, de medo, sentimentos aí que eu vou trazer para vocês, para vocês superarem sentimentos, sensação de raiva e medo, de tudo. Superar sentimentos. Então, vamos superar juntos, ok? Então, vamos lá. Está passando um card aqui, um card que vai ser no canal do Trimaralto. Tem um outro card aqui para vocês no canal do meu canal, no meu canal do Rafa Tecndor, meu canal. Então, vamos fazer um card de playlist aqui em cima, então, simples assim, né? Então, se você está clicando no card, você vai selecionar o que você quer. Então, é isso. Então, vamos embora para o vídeo. Isso aqui é o meu vídeo. Agora o vídeo de arraigamento. Pessoal, eu quero que vocês se imaginem que vocês estão um tipo de riacho. E é de novo o riacho, pessoal. Então, a gente não é riacho. Então, é de novo riacho. Eles vão mandar um riacho. Não é no oceano, não. Riacho. Riacho está... É tipo assim. Vocês estão... Estão... Estão furtando o riacho. E aí, fecha os olhos e imagina que são um riacho. E todo o mal está sendo lavado no riacho. Todo o sentimento de angústia, dor, medo, solidão, mágoa está sendo lavado no riacho. E com isso... Com isso, todo o... Tudo o seu sentido. O seu sentimento. O seu sentimento está sendo lavado agora. Você está se tornando uma pessoa nova. Ou essa lavação. Está sendo tão nova que essa lavada do riacho. Está uma pessoa nova, mais limpa, mais... Mais modificada. Então, riacho limpa. Então, a gente está sendo liacho, indo para uma casa, uma casa, e lá você vai encontrar uma mesa, um copo de água, e você vai beber um copo de água, e a água está muito gostosa, uma água muito ansiosa, uma água divina, essa água, essa água é algo tipo renovação do seu ânimo, renovação do seu bem-estar, renovação do seu anuão, renovando o seu bem-estar, renovando o seu astral, então, essa água é a sua renovação, então, bebe essa água, renove-se a sua renovação do seu anuão, entre na casa, vá na cozinha e biba água, fecha os olhos e imagina que está indo na casa, está na cozinha e biba água. E aí, aí você me vê a água, e você foi lá para a sacada, sentou e viu um lindo cor-do-sol. Aí, o filme do tópico é esse, vocês viram comigo, cor-do-sol, e vocês se sentem muito bem com isso, quando o sol te iluminou, te purificou, e você sempre se sentiu tão bem. E aí, isso é o tópico de hoje, sacaram? Isso é algo do nosso amado, do seu, do seu medo da quarentena, então, isso, lavou o medo. Isso aí que eu quero para vocês, lavou o medo da quarentena, então, isso que eu quero mandar para vocês. Então, é isso, tem que deixar aqui a inscrição, e deixar um like também, e é só pessoal, deixe de clicar no sininho para ter mais notificações de vídeo do canal, clicar no próximo vídeo. Tente divulgar meu canal para todos, todo mundo que você conhece, todo mundo que você conhece do seu bairro, do seu grupo de amigos, da sua família, da sua área de entretenimento. Então, tente divulgar suas redes sociais também, do seu canal. Então, é isso, pessoal. Então, eu vejo o teu próximo vídeo, até mais, e não deixe de lavar a mão com álcool, tá bom? Que é muito necessário isso. Então, tchau, pessoal.